O Palmeiras dá uma chibatada no São Paulo e vai para as semi da Liberta. O Palmeiras já foi? No clássico, o Paulista deu o porco e foi uma peia grande. Eu achei que o jogo ia ser mais arrochado. E foi, só que o porco foi quem arrochou o São Paulo. Primeiro jogo foi 1x1 no Morumbi. Você que se liga na fuleiragem! Vamos embora que tem peia pela frente. Palmeiras veio pra cima com o Zé Rafael. Tocou pra Rafael Veiga que mandou pra dentro. 1x0. Ela é nesse, eu dela peia. Mas o tricolorzinho tava vivo no jogo. Cruzamento rasteiro, Pablo ajeita e Rodrigo Nestor manda pra fora. É Nestor! Eita! Lá vem você com sua mania de me corrigir, João! E olha onde foi essa bola! Vixe, se aquele infeliz estivesse no celular vendo os vídeos do dublimitando, ia levar uma carimbada na cara. E o São Paulo até que atacou, viu, Chicó? Mas a bola não entra e Grisalho fica doido. O Palmeiras precisou acordar também porque tava levando pressão. Mas Rupi, como um bode... E mordeu de novo com o Rafael Veiga. Agora foi a Bel que não acreditou. Começa o segundo tempo e a pé continua. São Paulo volta em cima e quase diminui. Mas só dava aviãozinho. É, meu amigo, tá ruim a situação. Olha esse lance, João. Miranda derrubou o Wesley duas vezes. E na cobrança, Rafael Veiga quase faz. E o porco tava mais aceso que farol de combi. Chapuletada da molesta, João. Bola rolada pra Dudu que faz um golaço. O bicho é baixinho e se perdeu no meio dos outros. E ele veio de novo e quase faz outro. Vixe, eu já tinha esquecido que o São Paulo tava em campo. Parmeira de novo. Rafael Veiga recebe. Puxa o goleiro e... E agora o fim de la peia. Patrick de Paula manda esse limão de fora de área. Virou parceiro! A Bel fica doido. A bola desviou na orelha do pé do zagueiro e entrou. E lá, e lá. Tricolosinho não morreu não. E manda essa com Vitor Bueno. O mesmo que foi expulso nessa jogada. Ah, ladrão. E acabou seu sofrimento. 3x0. São Paulo sai mais perdido que peido e ventania. Crespo, qual foi o melhor momento do São Paulo na partida? Deixe seu like nesse vídeo e já assista esse outro com a resenha da vitória do Palmeiras sobre Universidade Católica. Ficou sensacional! Clique aí!